Você sabe como esconder uma bola de handball? Então acompanha o vídeo até o final que eu vou ensinar pra você hoje! Olá amigos do Handball em Foco! Sejam bem-vindos a mais um episódio! Hoje estou aqui novamente na Companhia Atlética Unidade Campinas, tá bom? Um lugar que eu já te apresentei, mas vou colocar algumas fotos aqui pra você que não acompanhou o vídeo anterior, pra você conhecer a nossa academia. Tá bom? Tema da aula de hoje vai ser sobre como escolher uma bola de handball, ok? Pra isso, eu tenho alguns convidados aqui especiais que vão me ajudar nessa disputa aqui. Que loucura! Muito bem! Vamos lá pessoal! Obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Hoje nós vamos ensinar nossos telespectadores a como escolher uma bola de handball, tá bom? Pra isso, eu vou conversar hoje com a... Júlia Pedro Sol Matheus Uau! Então vamos lá! A bola de handball é uma bola que tem que ser o quê? Esférica, ok? Vamos lá galera comigo! Ok? Ela não pode ser lisa e nem escorregadia, tá bom? Esse é o conceito básico de escolher uma bola de handball. Bom, nós temos três categorias de bola. Bola H1L, bola H2L, ok? E bola H3L. Esse 1L, 2L e a 3L é o tamanho da bola, tá bom? Então a bola H1L é caracterizada como? Júlia A bola H1L, ela tem 50 a 52 centímetros de circunferência e 290 a 330 gramas de peso. Ela é usada por equipes femininas de 10, de 8 a 14 anos e equipes masculinas de 8 a 12 anos. Ótimo! Agora nós temos a bola H2L, ok? A bola H2L pode ser jogada tanto por homens e tanto por mulheres, tá bom? Pedro, como é que é caracterizada a bola H2L masculina? A bola H2L masculina, ela tem de 54 a 56 centímetros de circunferência. É de 325 a 375 gramas, mais ou menos. E ela é usada por homens de 12 a 16 anos. Ótimo! A H2L também pode ser jogada por mulheres, ok? Sol, qual é a característica da bola H2L para mulheres? A H2L feminina para maiores de 14 anos. Ela tem o tamanho, a pé, de 54 a 56 centímetros de circunferência. É aproximadamente 55 gramas. Ótimo! Então a bola H2L, ela tem a mesma circunferência e o mesmo peso, tanto para homens quanto para mulheres. O único diferencial dela vai ser realmente a questão da idade, ok? Mulheres acima de? 14. Ótimo! E homens? De 12 a 16. Ótimo! Conhecemos então a bola H1L, a bola H2L. Agora vamos conhecer a bola H3L, ok? Matheus! Tem aproximadamente 58 a 60 centímetros. O peso dela é de 425 a 475 gramas. E aconselha-se o uso para times masculinos a partir de 16 anos. Ótimo! Excelente! Então nós temos então, para a gente resumir esse conteúdo, a bola H1L, a bola H2L e a bola H3L, ok? Aqui embaixo eu vou colocar a descrição de cada uma delas para você não ter dúvida. Essa foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado. Júlia, obrigado pela sua presença. Pedrão, valeu! Obrigado, tá? Sol, obrigado! Matheus, obrigado, tá? Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de deixar seu comentário. Inscreva-se no canal. E agora, vamos jogar! Bora! Boa! Galera, se você gostou do vídeo, escreve aqui no comentário, deixa o seu like, ok? Se tiver alguma dúvida, manda lá para a gente que a gente vai estar solucionando para vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todos e nos vemos no próximo Handball em Foco. Aprendizado através das regras do jogo, ok? Tchau! Tchau!